Obrigado. 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 Cê estou? Cê estou. Finalmente? Eu que o diga. Vamos descansar, né? No fim de semana, dormir até tarde. O que você acha? O que você acha? Problemas estão dizendo que vai chover o fim de semana todo. Ótimo! Nossa, melhor ainda. Melhor ainda se chover o fim de semana inteiro. Como é que é? É horrível. A gente perde o nosso tempo preso andando de casa por causa da chuva. Não, por causa do corona, né? É, mas aí a gente dá uma volta brincando no quintal. Mas chovendo nem dá pra fazer isso. Ah, não. Toma banho de chuva. É, toma banho de chuva, fica gripado, tá tudo certo. É mal, é excelente. Vai ser muito bom. Na previsão de chuva, tá mesmo hoje. Ó, 70% de chance de chuva amanhã. Domingo, 80%, segunda, 90%. Tia, amanhã vai ser chuva toda hora. Então, tia, muito bom. Aí tem um ambiente de chuva, a gripa, aí gripa pra poder dormir até tarde, ponto. É, aí depois vai começar a semana, a gente vai assistir a aula, por quê? Por causa que está, a gente está gripado. Ah, tá. Ah, não, mas a gripe não passa pelo Zoom, não. Pode assistir a aula. Não, tia, amanhã fica com moleza. Entendeu? Sim. Muito bem. Livro de matemática, página 243. Ai, como é que eu devo te mostrar? Graças. 243? Quarenta e três? Livro de matemática, páginas 243. Que páginas? 243. Quarenta e três? Nina, volto aqui. Pronto? Tia. Ó, página, tia. Página 243. 243, gente. 243. Tia, de que livro? Matemática. Tia, de que livro? Observe a figura abaixo. Nós vamos falar sobre a área novamente. Só que essa figura, ela não é um paralelograma, ela não é um triângulo, ela não é um retângulo. Ela é uma coisinha explicada. Então, nós temos que calcular a área de quatro formas diferentes, para só depois somar tudo e resolver o problema. Entendeu? Como assim? Como assim? Vamos lá. É como se eu estivesse dividindo o desenho em quatro partes. Vocês sabem que eu desenho muito bem. Então, aqui eu tenho. Tá igualzinho, Nudinho. Tá. E é o que esse tá mesmo? Um centímetro, dois centímetros, um centímetro, 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 um Então aqui, na verdade, vai ficar como se eu estivesse dividindo meu desenho em várias partes. Como se eu estivesse fazendo isso. Então eu vou calcular. Essa área depois essa área depois essa área depois essa área e depois somar tudo. Entenderam? Então traceja aí igual eu tracejei aqui para vocês entenderem no livro de vocês. Livro de Matemática página 243. Tracejaram? Então aqui eu vou calcular um retângulo, aqui um retângulo, aqui um retângulo e aqui um quadrado. Certo? Então vamos fazer o primeiro aqui. Vou apagar para poder colocar o cálculo. Primeiro é um retângulo, certo? Então eu vou calcular. A área, qual é a fórmula? A área para retângulo é igual a base vezes a altura. Certo? Então no primeiro retângulo, qual é o valor da base? Um centímetro, né? Um centímetro vezes a altura, que é de quatro centímetros. Então a área desse primeiro vai ser igual a quatro centímetros quadrados. Certo? Segundo cálculo. O segundo... Sim. O segundo retângulo tem... Também é um retângulo, então. Base vezes a altura. A base. Qual é o valor da base do segundo retângulo? Dois centímetros. Dois centímetros. E quanto de altura? Três. Livros de matemática, página 243. A área é igual a base vezes a altura. A base é de dois centímetros e a altura é de quantos centímetros? Três. Então a área vezes a altura, a base vezes a altura, dois vezes três é igual a? Seis. Seis centímetros. Quatro centímetros quadrados. É, sim. Próximo. O próximo retângulo também é um retângulo, então. A área é igual a base vezes a altura. Qual é a base do quarto retângulo, do terceiro retângulo? três centímetros vezes dois centímetros de altura. A área é igual a dois vezes três, seis centímetros quadrados. E o último? O que? Fala. Não coube aqui, ó. Tem que caber. Todos os quatro, são cinco cálculos. Vai. O próximo é um quadrado. Qual é a fórmula para o quadrado? A área é igual a lado vezes lado. Qual é o tamanho dos lados do quadrado que sobrou, que foi o último que a gente dividiu? Um centímetro vezes um centímetro. A área é igual a um centímetro quadrado. Agora, o que vocês vão fazer? Na linha de baixo... Como é que é? Na linha de baixo, vocês vão colocar lá. A área é igual a quatro, mais seis, mais seis, mais um centímetros quadrados. Obrigada. Tia. Oi. Aí, quando a gente for somar todos os resultados da área aí, a gente coloca nessa linha aqui de baixo. Isso. Coloca A, que é a área, é igual. Quatro, mais seis, mais seis, mais um. E o resultado é em centímetros quadrados. Tia. Não cobre ali as contas, aí eu fiz baixo do retorno. Ok. E aí, aí eu vim, depois, depois de quatro, mais seis, mais seis, mais um, aqui na linha. isso. Tia, não vai precisar de frase de resposta não, né? Não. E aí, coloca a resposta na frente do cálculo, somando tudo, ou coloca lá embaixo a resposta? Isso. Não, pode colocar na frente. Pode colocar. Tia, eu vou falar que tem cinco cálculos. O quê? Você não falou que era cinco cálculos? Não, aí o final, você não tem que somar todos esses aqui? Pronto. Pronto. Ok. Qual que é a área final da imagem, da figura? De sete centímetros. De sete centímetros. De sete centímetros. De sete centímetros quadrados. Não é isso? Aham. Então. Tia, aprendeu como a... Aquele primeiro A, que é de base ou altura, ou é lado lado? Precisa. Todos têm que ter a fórmula. Problemas. Arnaldo fará uma parede retangular de cinco metros de comprimento, por três metros de altura. Um jardim vertical, pois... Como é que é? É, um jardim vertical no formato de um triângulo. A base é a altura do triângulo, são as mesmas da parede. Determine a área do jardim de Arnaldo. Então, falou que o jardim é triangular. Qual é a fórmula de triângulo? A área é igual a base vezes a altura, dividido por dois. Não é isso? Quantos metros de comprimento que tem, que é a base? Ó, é um triângulo. É pra fazer estrela, Lúcia? Não, só tô mostrando pra vocês. Quantos metros tem? Cinco metros de base. Então, aqui vai ser cinco vezes, tá falando assim, ó, por três metros de altura. Então, vou fazer cinco vezes três dividido por dois. A altura é aqui, ó. Tem três metros. Cinco vezes três é igual a? Quinze. Quinze dividido por dois. Quinze vezes três. Vai dar sete. Sete o quê? Já aprendemos a dividir. Já aprendemos a dividir. Vou colocar aqui pra vocês lembrarem. Quinze dividido por dois. Vai dar sete, que vai dar quatorze. E vai restar um. Aí, o que é que eu faço agora? Coloco uma vírgula e acrescento um zero. Dez dividido por dois, cinco. Não é isso? Cinco vezes dez. Cinco vezes dois. dois, dez. Precisa dois na conta? Não. Não, não precisa. Só tô mostrando pra vocês que vocês já aprenderam isso daqui. Então, quinze dividido por dois é igual a? Pode pular? Sete. Sete. Sete metros e meio. Então, qual é a frase de resposta? A área do jardim será de sete metros e meio... Sete metros quadrados e meio. Mas aí, aqui é o cálculo, né? Isso aqui vocês vão pular na frente e na linha aí de baixo vocês vão colocar uma frase de resposta. tchau. Tchau. A área do Jardim de Analdo vai ficar de 7,5 metros quadrados? Isso, 7 metros e meio. 7 metros quadrados e meio. Número 2. Cléssia precisa saber a quantidade de metros quadrados de seu terreno, que tem forma arredondada, pois ela plantará grama em toda sua extensão. Para isso, dividiu-o em áreas retangulares, de acordo com a planta a seguir. Ajuda Cléssia a determinar a área aproximada do terreno, sabendo que a altura de cada retângulo é de 1 metro, e os comprimentos do retângulo são 7 metros, 8 metros e meio, 9 metros e meio, 11 metros e 11 metros. Aí, o que acontece? Nesse caso, ele tem... Livro de Matemática, página 243, número 2. Nesse caso aqui... Alguém quer milho verde? Aqui, nesse caso, o terreno dela é arredondado, só que não teria como ela calcular de forma arredondada, e ela calculou como? Ela dividiu em grandes partes retangulares para poder ter uma média, ou seja, aproximadamente. Ela tem que comprar a mais, porque ela não sabe se ela vai gastar a mais ou a menos de grana. Certo? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos calcular a metragem de cada retângulo para ela. Então, olha só, está falando que cada retângulo tem uma altura de 1 metro. Então, o primeiro vai ser 1 metro. E aí, está falando para ela que cada 1 metro, então, é a altura. Que cada um tem um tamanho diferente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar a metragem total de cada um deles que ela fez de comprimento. Quais são os comprimentos? O primeiro tem quantos metros de comprimento? 7 metros. 7 metros. 7. Mais. É perguntado com a linha, tia? Sim. Na linha, não. Do lado do desenho. Na linha é frase de resposta. Depois, o segundo tem quantos metros de comprimento? Tia, deixa eu ver aí. 8,5. Mais. O terceiro tem quantos metros de comprimento? 9,5. 9,5. E o quarto? 11,5. Ou, 11 metros. 11. E o quinto? Tia, pode colocar. 11. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou somar todos esses números para encontrar o comprimento de todos juntos. Certo? Então, 1 metro vezes... Vamos fazer separadinho, né? Vamos fazer aqui, ó. 7. Vou repetir o 7. Vou fazer esses dois aqui primeiro para vocês lembrarem quando que eu faço. Como é que eu calculo decimais? A aula de reforço de terça-feira foi sobre isso. Vou somar. 5 mais 5, 10. Não é isso? Vai 1. 1 mais 8, 9. 9 mais 9? 18. Então... 9. Tira esse zero, que eu não vou precisar dele, né? No meu cálculo aqui, porque ele é depois da vírgula. Não é isso? Eu vou tirar ele, então. Mais 11, mais 11. Ok? 1 metro vezes... Isso aqui tudo é metro. Agora eu vou somar. 11 mais 11. 22. 22 mais 7. 22 mais 7. 29 mais 18. 47. 47 metros 1 vezes 47 47 47 o quê? Metros quadrados Aí lá na frase de resposta Você vai dar certeza que é metros Que é 47? Não, você vai escrever O terreno tem Aproximadamente Porque não é um cálculo exato Porque o cálculo a gente fez de retângulo Mas ele é meio arredondado Então tem aproximadamente 47 metros quadrados A gente vai fazer a página Página 244 Fernando começará a reforma de sua casa Cuja planta está desenhada abaixo É uma planta de uma casa É um desenho de como vai ser construída a casa Vai ser construída? Não Como foi construída o tamanho Aí está dividido Dormitório 1 Dormitório 2 Terraço Banheiro Cozinha e sala Está mostrando em cada um Está mostrando a metragem Desse espaço todinho De cada um dos lugares Está mostrando comprimento E está mostrando Largura Certo? Então o que a gente vai fazer? Nós vamos ter que calcular De acordo com o que ele vai pedir Em cada um aí Na letra A Está falando assim Quantos metros quadrados De carpete de madeira Serão necessários Para cobrir O piso da sala Do corredor E dos dois dormitórios Então todos Nós vamos ter que calcular todos Nós vamos ter que calcular todos Então primeiro Eu vou calcular a área da sala A área Aí vocês colocam a área Não, a gente não vai colocar as fórmulas Porque não vai caber tudo aqui Então a área da sala Então a gente vai pôr aqui A área da sala Põe um A e escreve que é da sala Nós sabemos que é base vezes altura Qual é o tamanho da base da sala? Não está escrito, tia Não está escrito Mas lá em cima Está mostrando o tamanho total, né? Olha aqui Lá em cima não tem aqui, ó Deixa eu mostrar aqui para vocês no meu Ó A sala é daqui até aqui Aqui em cima eu tenho Que é daqui até aqui Eu tenho quatro metros Mais um metro e cinquenta Dá quanto isso aqui? Tia, não está mostrando isso No livro da sala Isso Cinco metros e cinquenta Cinco metros E cinquenta Vezes E aqui? Quanto que ela tem aqui? De altura? Ela tem Três e setenta Que vai dar igual Aí a gente vai multiplicar Vai dar igual a vinte Métculos quadrados Vinte vírgula trinta e cinco Essa é a metragem da sala Certo? Agora nós vamos medir a área do corredor. O corredor. Aqui no desenho também está mostrando, vou mostrar aqui para vocês. No desenho aqui, a base. Qual é a base do corredor? Desse corredorzinho aqui? Aqui, um metro. Um metro vezes... Qual é a altura? Dois metros e vinte. Dois metros e vinte. Dois metros e vinte. Dois vírgula cinquenta. Não, dois metros e vinte. Dois vírgula cinquenta é o da cozinha. A gente está medindo o corredor aqui. A cozinha é que é dois e cinquenta. O corredor é dois e vinte. Vai igual a dois e vinte metros quadrados. Porque é vezes um, né? Agora, a área do dormitório... O dormitório um... O dormitório um... Ele é maior. É esse aqui. Ele tem uma base de quatro metros... Vezes a altura também de quatro metros. Não é isso? Quatro vezes quatro é igual a... Oito metros quadrados. E agora, vamos calcular a área do dormitório... Dois. Qual é a área do dormitório dois? Vamos lá. Qual é a base do dormitório dois? O do dormitório dois é de quatro metros. Quatro metros. Vezes... Quantos metros de altura aqui ele tem? Três metros. Vezes três metros. Que é igual a doze metros quadrados. Acabou? Não. O que é que eu tenho que fazer agora? Agora, vou calcular todos os resultados. 20,35 metros quadrados, mais 2,20 metros quadrados, mais 8 metros quadrados, mais 12 metros quadrados. Quanto? Espera aí. Tem que igualar? Como assim? Tem que igualar? Ah, não. Eu tô fazendo nem peça. Eu tô fazendo deitada. Tia. Oi. Por que quatro vezes quatro é oito? Ai, gente. É 16, né? É, por isso que eu... Pai, eu tô fazendo... Tô fazendo vezes dois. Então, é 16. Soma agora 20,35, mais 2,20, mais 16, mais 12. Desculpa. Não, 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 não. Pra quem tá fazendo em pé, precisa igualar, né? Igualar as casas decimais, sim. Quantos metros de carpete ele tem que comprar? 50 metros e 55 centímetros. 50 metros e 55 centímetros. São os 50 metros quadrados, 55 centímetros quadrados. Essa é a letra A, né? Agora nós vamos calcular o da letra B. Quantos metros quadrados de lajotas de cerâmica serão necessários para cobrir o piso da cozinha, do banheiro e do terraço? Então, ele vai cobrir com cerâmica. A cozinha, o banheiro e o terraço. Então, tem que fazer de novo, calcular as três partes. No caso, agora é três. No outro, eram dois. Pode apagar? Sim. Não, peraí, professor. Acelera. Não, não, não. O que é lajota? Lajota, é uma cerâmica. Não, não. Pode ir, tia. Então, agora nós vamos calcular a área da cozinha. Base vezes altura. Quantas, quantos... Qual que é a base da cozinha? Qual é o tamanho aí da base da cozinha? A base? Três, não. Olha, três mais um, dá quanto? Quatro. Quatro metros. Quatro metros quadrados. Quatro metros. Qual é a altura? Dois vírgulas cinquenta. Dois e cinquenta. Quatro e cinquenta centímetros. Tua, três metros, não é quatro, não. São quatro metros. Presta atenção, olha o desenho aqui. A cozinha vai até o final. Aqui ele só estava mostrando que estava dividido para você saber o tamanho do corredor. Mas a cozinha vai até o final aqui. Então, é três mais um, que é quatro. Entendeu? Entendeu? Entendeu que é quatro, porque soma esse valor tudo? A cozinha é tudo isso. Tá. Então, quatro vezes dois e cinquenta. Dez. Dois e cinquenta. Dez metros. Dez metros quadrados, né? Dez metros quadrados. Agora, nós vamos calcular a área do terraço. O terraço, base vezes altura. Quanto de base que o terraço tem? Um metro e meio. Vezes quantos de altura? Quanto que o terraço tem de altura? Quatro metros. Quatro metros. Quatro metros. Vai dar um metro e meio vezes quatro. Vai dar... Seis reais. Seis metros quadrados. Quatro metros. Quatro metros quadrados. Seis metros quadrados. Próxima aula. E aí E aí E aí